Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Causos de Mercado, algo que eu tento colocar aqui no sábado à tarde, nem sempre, faz tempo que eu não faço, mas enfim, esse final de semana estou com bastante tempo, dá para a gente falar um pouco de mercado, da semana que passou. A gente teve uma semana anterior bem mais complexa do que essa que a gente teve. Há duas semanas atrás a gente chegou nos 100 mil pontos e de repente desceu e chegou aos 91 mil e alguma coisa. Uma volatilidade gigantesca, mas sem direção, o que é ruim. Volatilidade por direção é tudo de bom. Volatilidade sem direção é uma coisa complexa, custosa. Mas essa semana, aliás, semana passada começou uma correção, essa semana a gente teve a segunda-feira com um pouquinho de alta, terça e quarta de queda, mas que serviu para, com a alta de quinta e de sexta, fazer um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Com isso, a percepção de que a Bolsa está inteira para comprar, Petro, de certa forma se subir segunda, terça, Vale, Bancos, até mesmo as siderúrgicas, é muito grande. E aí eu começo a ver de novo aquela empolgação de compra, 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 compra. E isso me mete um pouco de medo, né? Porque quando a coisa começa a ficar muito unânime, igual a quando a gente bateu lá nos 100 mil pontos, né? Quando todo mundo que está ao teu redor só quer comprar ou só quer vender, acha que a Bolsa só tem uma direção, geralmente o mercado começa a ir contra. E isso dá um pouco de medo. Então, já na quinta e na sexta, a preocupação de falar para todo mundo que, olha, nesse gráfico aí, tem uma região que é a região dos 100 mil pontos. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Essa região aqui em cima do gráfico, está vendo? Esse aqui é um ponto de resistência, né? A gente está lá nos 97 mil pontos, portanto, está 3% dessa região de resistência. Mas não esquece desse ponto aqui, não. Esse ponto é um ponto de bastante resistência. Portanto, por mais que a gente tenha, e tem mesmo, gráficos muito bonitos de muitos ativos, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado, justamente porque são gráficos bonitos, mas de um mercado próximo da resistência. A hora de ser muito mais moderado do que agressivo. Eu sei que tem muita gente falando que esse pode ser um momento assimétrico, né? Um momento de forte queda, forte queda, né? Ou de forte alta. Tudo depende de uma coisa só, que é exatamente a reforma da Previdência, né? E que provavelmente vai chegar num momento em que a gente vai ser um pouco mais agressivo para colher frutos dessa assimetria. Perfeito, eu concordo, né? E esse é um movimento muito de cara ou coroa. Ou passa a reforma da Previdência bem, ou passa mal, desidratada, ou não passa a reforma da Previdência. E a gente provavelmente vai para baixo. Mas, se vem uma assimetria, né? Esse não é momento ainda de apostar nela. Porque enquanto a gente não tem tendência, seja para cima, seja para baixo, a gente tem falta de tendência. Na falta de tendência, o retorno de investimento é ruim, né? Então, não dá para esperar um movimento como esse de um momento que vem com falta de tendência. Então, no curto prazo, pessoal, é um momento muito mais de deixar o dinheiro do Swing Trade no CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto, do que colocar ele inteiro nas operações de Swing Trade. Como eu venho falando, não hoje, não ontem, não na última semana, mas nos últimos dois meses, desde que a gente bateu pela primeira vez um ponto de resistência, o momento é muito mais de pegar 30%, 40% no máximo do dinheiro do Swing Trade e colocar em ativos que estão interessantes e deixar o resto de lado, esperando esse momento, né? Que vai dar cara ou que vai dar coroa. Para mim, já falei para vocês, né? Eu acho que esse momento, se for para cima, é no rompimento de 100 mil pontos. A hora que a gente terminar uma semana acima disso. Não precisa correr, né? Se o mercado romper essa região, muito provavelmente é porque a reforma da Previdência vai passar. Eu acho que vamos ter tempos, né? Muito tempo para colher uma eventual alta de mercado. Então, não precisa ser assim, ai, meu Deus, fechou a 100 mil e 100, eu preciso comprar tudo, vou vender tudo que eu tenho na vida para comprar ação. Não é assim, né? Não é assim que funciona e nem precisa desesperar, porque no mercado de ações você sempre vai ter, pode deixar qualquer oportunidade passar que daqui a pouco vai aparecer outra, né? Fica tranquilo. Então, tem que ser calmo, mas é a partir daí que a gente pode ser menos moderado, um pouco mais agressivo, é claro, dentro do perfil de cada um. Da mesma forma que, se o mercado perder força, tem uma linha de tendência aí no gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrá-la aqui. Está aqui, né? Que está quase cruzando também com a linha que é um ponto de suporte aqui, que é o ponto de falar assim, poxa vida, né? Esse troço de reforma da Previdência não vai passar e vai vir tudo para baixo, enfim. Talvez eu possa rentabilizar melhor meu capital apostando na queda, né? É tudo o que a gente não quer, né? Porque, tipo assim, ok, se cair a gente vai saber se virar e vai conseguir rentabilizar o capital, mas vai ser ruim para a economia, né? Vai ser ruim para o país. Eu falei esses dias uma coisa, né? E vou repetir, pô, eu quero... Minha filha tem 13 anos de idade, né? Daqui a pouco ela entra no mercado de trabalho, eu quero que ela encontre o mercado de trabalho melhor do que eu encontrei há 20 anos atrás, quando eu cheguei, né? Parece que está ficando pior, né? E eu acho que... Essa próxima subida do mercado, que se Deus quiser vem, vai mostrar também, né? Uma melhora na economia, uma melhora na condição de trabalho, até para que quando ela entra no mercado de trabalho, ela possa encontrar uma condição melhor. Imagino que é isso que vocês esperam também, tá? Mas, eu falo sempre pensando no curto prazo. E sei que muita gente que me segue tem também, né? Ah, eu tenho dinheiro do Swing Train, André, mas eu tenho lá minha carteira de longo prazo, né? Enfim, para esse cara é mais tranquilo, você tem que ficar focado muito mais em valor do que em preço, né? Mas, para quem gosta de defender a... Assim como na maioria dos fundos de investimentos, né? Que são fundos de investimentos em ações, nesse momento de mercado, numa situação um pouco mais complexa, de coisa binária, né? Ou vai para cima, ou vai para baixo, né? Você pode simplesmente fazer isso. E aí, uma coisa mais complexa que eu vou falar, mas eu acho que vale a pena falar, e se você não souber o que é, procure seu assessor de investimento, procure o seu tutor, né? Para ele te explicar. Você pode fazer isso pegando lá 2,5% do teu capital e comprando o apute, você pode fazer isso redeando com o contrato futuro no mercado, numa posição, claro, contrária à sua operação, porque a gente está a 3% de um ponto muito, 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 muito relevante, né? Se passar, você perdeu 2,5%, ou seja, como a gente está a 97 mil pontos, né? Se chegar a 100 mil, essa saída dos 97 aos 100 mil, provavelmente você vai perder, mas se cair para 90, para 85, para 80, para 75, você está redeado, né? A mesma coisa que funcionaria com o contrato futuro. Isso é uma estratégia que, claro, eu acho que não é todo mundo que está aí assistindo que vai saber como entender e como operacionalizar isso, mas aí você procura, já que se trata de uma coisa mais voltada para o longo prazo, o seu assessor de investimentos, o seu tutor, enfim, que a gente ajuda nas decisões de longo prazo, né? Outra coisa que eu queria falar é como hoje a gente tem uma mudança muito grande, né? no que observar durante o dia, durante, até mesmo no início do dia, né? Para tomar decisões no mercado, né? Antigamente a gente assinava uma plataforma que geralmente era muito cara, tem plataformas que te dão notícias em tempo real, que é a melhor, custa mais de 2 mil dólares por mês, né? Então, como é que chegava a notícia para o investidor? Seja ele o investidor que está em casa, como a maioria que escuta, seja ele para o cara que é o gestor de um fundo de investimento, ou para quem está, enfim, tem um dinheiro grande e investe no mercado de ações. Através de uma dessas plataformas, através de reuniões, conversa e tal, né? Agora, é engraçado que o que tem feito o mercado se mexer nos últimos momentos, não só aqui, mas como em outros lugares, tem sido as redes sociais, né? Quer dizer, boa parte dos grandes movimentos que a gente viu nos últimos momentos vieram por conta de alguma coisa que se escreveu em rede social, né? Olha só como a coisa ficou mais custosa e ao mesmo tempo mais democrática, né? Antes, você assinava uma dessas plataformas, pagava lá, na pior das hipóteses, 2 mil dólares por mês, ficava de olho quando tinha lá um break news, alguma coisa importante, aparecia em vermelho na tua tela te avisando, né? Era mais fácil, mas não era tão democrático, porque não é todo mundo que tem 2 mil dólares por mês para comprar a plataforma, né? Hoje, se você tiver um Twitter, você acaba recebendo notícias, talvez, mais rápido, né? Do que quem tem mais um monte de coisa para ver, né? A gente viu isso acontecer primeiro nos Estados Unidos, depois em outros lugares e agora vendo acontecer aqui no Brasil também, perfeito? Bom, enfim, mercado continua lá, assim como há dois meses atrás, tentando brigar com essa região tão difícil que é o 100 mil pontos, de novo, a gente começa a falar nisso, eu espero que logo ela seja superada, para a gente deixar toda essa moderação de lado e aí sim apostar nessa tão falada assimetria, no momento em que, aprovando a Previdência, bem aprovada, a gente vai ver, tomara, o mercado indo muito para cima, né? E se for para baixo também, se vier, não cara, mas coroa, que a gente saiba aproveitar muito bem. Fechado? Bom, eu estou, todos os dias, a partir das nove da manhã, fazendo o meu Bom Dia Mercado aqui no YouTube e farei também, para quem está dando os primeiros passos, que é aprender um pouco de mercado, alguns cursos presenciais nos próximos meses. até junho, eu estarei em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, se você está em um desses lugares e quer entender um pouco mais até qual que é o conteúdo que vai ser falado, clique aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Aliás, se gostou do conteúdo, dá um like no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de vídeo novo. Deixo a todos um grande abraço e tomara que semana que vem seja uma semana de muita volatilidade, com direção, tá bom? Um abraço, pessoal. até nosso próximo vídeo.